Oi sejam bem-vindos ao canal Felipe YouTube aqui FHA, vai sair da igreja porque não ir reconhecido? Lugar de ser reconhecido é no IML e na igreja a gente vai para adorar a Deus. Felipe YouTube aqui FHA, com classificação indicativa para todas as idades crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhoras e senhores, idosos, e também vou deixar minhas redes sociais para amizades, seguir, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, amigas, famílias e página que tem esse nome deste canal, inscreva-se, ativa sino das notificações, tchau pessoal, valeu aos inscritos e visualizações, obrigado.